Manter um relacionamento não é fácil, ainda mais quando todos os holofotes estão voltados para você. Este é o caso de alguns casais que protagonizaram uma verdadeira polêmica quando resolveram encerrar seu romance. Eu separei uma lista com términos de famosos que deram o que falar. Confira a seguir. Mas antes, se inscreve aí no canal e já avalie o vídeo. O jogador Alexandre Pato se casou com Stephanie em 2009 e a separação veio apenas nove meses depois. Daí, polêmicas envolvendo os dois não pararam de surgir. No divórcio, a atriz pediu indenização, alegando ter deixado sua profissão e recusado papéis em novelas para morar com um jogador na Itália. Com isso, eles travaram brigas judiciais por cerca de dois anos, até ela conseguir uma pensão de 50 mil reais por 24 meses. Atualmente, Pato está casado com a filha de Silvio Santos, Rebeca, e Stephanie com Igor. Giba e Cristina Após nove anos juntos, Giba e Cristina anunciaram o fim do casamento em 2012, depois de acusações de traição e excesso de baladas do ex-jogador de vôlei. A ex-jogadora romena travou uma briga judicial por falta de pagamento de pensão. Giba até chegou a ter prisão decretada, mas conseguiu uma liminar para não ser detido. Cristiano Ronaldo e Irina Depois de cinco anos de namoro, Cristiano e Irina colocaram o ponto final na relação em 2015. Traições e o desentendimento da modelo com a mãe do jogador foram alguns dos motivos apontados para o término da relação, que deu muito o que falar. O jornal português Correio da Manhã apontou que o término do relacionamento foi porque ela não quis ir à festa de aniversário da mãe do atleta, Dolores, na Ilha da Madeira. Como Ronaldo passou o Natal com a Irina em Dubai, estava previsto ficarem com a mãe de Cristiano Ronaldo no aniversário dela. Mas a Irina não quis ir. Tiveram uma discussão tão grande que ele acabou passando o Réveillon sozinho com o filho, disse uma fonte ao jornal. Hulk e Irã Ângelo Três meses depois de finalizar seu casamento com Irã, com quem esteve por 12 anos, a família se surpreendeu por ele estar se envolvendo com a sobrinha favorita de sua ex-mulher. Em 2020, ele falou pela primeira vez sobre o namoro com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher. Eu me separei porque já tinha tempo, anos, que o casamento estava balançado. Não existia mais casamento. Mas com respeito, eu não vou tocar no assunto. Só estou falando para dizer que Camila não foi pivô da separação. Não foi uma separação amigável. Mas vou tocar no assunto. Eu me separei em julho. A Camila veio para a China no início de novembro. Ela já trabalhava comigo e veio para cá porque precisava elaborar projetos aqui. Ficou cerca de 10 a 15 dias. Eu já estava solteiro há quatro meses. Ela também estava solteira. E a gente não tinha que dar satisfação para ninguém. Desabafou dizendo ainda que fez questão de comunicar aos familiares ainda em dezembro, quando assumiu oficialmente o namoro. Eu conheci Irã. Eu conheci Irã. Eu fiquei com ela 12 anos. 12 anos. Um pouquinho mais de 12 anos. Um pouquinho mais de 12 anos. Faz mais de um ano que a gente se separou. Ou seja, faz mais de 13 anos que eu conheço ela. No post que ela fez, ela disse que entregou a vida dela na mão da Camila. Que a Camila administrava tudo. Mas eu vou fazer uma continha básica para vocês. Para ver se realmente isso aí é verdadeiro o que ela está falando. Por quê? Quando eu conheci a Irã, eu tinha 21 anos. Hoje eu tenho 34. A Camila, a minha esposa, hoje, ela tem 32 anos. São dois anos de diferença. Dois anos. Se a gente puxar um pouco mais de 13 anos atrás, eu tinha 21 anos. A Camila tinha 19. A Irã, hoje, tem 52 anos. A Irã, na época, tinha 39 anos. 39 anos. Então, a Irã chegou. Quando eu conheci ela, eu comecei a sair com ela. E, ó, deixando bem claro. Ela sabe muito bem onde eu conheci ela. Né, Irã? Você sabe muito bem onde eu te conheci. E onde que você trabalhava. O que é que você fazia. Você sabe muito bem. Eu não vou entrar em detalhe. Você sabe por que eu não vou entrar em detalhe? Por causa dos meus filhos. Ian, Tiago e Alice. Por esses três, eu fico calado. Eu seguro muitas coisas. Porque senão, Irã, eu soltava muitas coisas. Mas pronto. Sobre isso, eu vou ficar calado. Mas você sabe muito bem onde eu te conheci. Entendeu? Comecei a namorar contigo. Com menos de um mês, tu engravidou. Era doido por criança. Sempre fui apaixonado por criança. E eu falei, não tem problema. Eu vou assumir. Vê o Ian. Vê o Tiago. E depois vê a Alice com a benção de Deus. E foi uma benção. Um sonho que eu tinha. E Deus mandou a Alice. Enfim. Meu casamento com o Tigran. Não surgiu. Por amor. Por paixão. Nada. Foi um acidente. Que aconteceu. De você engravidar a Ian. Eu como homem. Que eu sou. Que eu saí de casa com três anos de idade. Com dezesseis. Eu já sustentava toda a minha família. Eu peguei e assumi. Desde o momento que eu comecei a namorar contigo. Que logo que você engravidou. Eu comecei a sustentar você. E toda a tua família. Toda a tua família sustentava, Ian. Toda a tua família. Isso foi há mais de treze anos. Há doze anos. Há quase treze anos. Doze anos e pouco. Eu sustentei você e toda a sua família. E a Paraíba inteira sabe disso. Sabe que eu não estou falando mentira. Eu não sou de falar mentira. Eu estou dando minha cara aqui para provar tudo que eu falo. Aí você chega e vem dizer que a Camila administrava as tuas coisas. Não estou dizendo que você não tinha nada. Agora faz o seguinte. O que é que você tinha antes de me conhecer? O que é que Camila administrava? Camila era uma menina. Dezoito, dezessete anos. O que é que ela administrava teu? O que é que tu tinha para ela administrar? É só provar. É só falar. Aí tu vem dizer que pagou faculdade para a Camila. Pagou silicone. Deu carro. Deu apartamento. Deu casa. Gente, é simples. Tu tem alguma transferência bancária que tu fez para a Camila? Da tua conta para a Camila? Tu tem algum boleto de faculdade que tu pagou, Ian? Tu tem? Tu tem algum recibo de carro que tu comprou e deu para a Camila? Tu tem alguma transferência de imóvel que tu deu para a Camila? Porque é muito fácil tu chegar e sair contando para todo mundo mentiras. Débora Nascimento e José Loreto O término dos famosos Débora Nascimento e José Loreto deu o que falar em 2019. Após três anos de relacionamento, o casal se divorciou em meio a diversos boatos de traição. Embora nenhuma notícia tenha sido confirmada, surgiram rumores de que a atriz Marina Rui Barbosa tenha sido o suposto pivô da separação. Deste relacionamento surgiu Bela, que agora está com um ano e quatro meses. Cauã e Grazi também protagonizaram um término polêmico. O ex-casal se separou em 2013 após seis anos juntos. Tiveram uma filha, Sofia. Depois do anúncio da separação, diversos boatos de uma possível traição começaram a circular na web. O suposto pivô do término teria sido a atriz Isis Valverde. Na época, Cauã e Isis estavam gravando a minissérie Amores Roubados. Atualmente, Cauã está casado com Mariana, já Grazi namora Caio Castro. Então é isso. Vocês sabiam que esses relacionamentos teriam terminado com tantas polêmicas? Me diz aí embaixo nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!